Agora, se você quiser, no âmbito fiscal, ver um desastre, acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no atual governo. Aí sim, é um verdadeiro desastre do ponto de vista fiscal. O maior déficit fiscal que nós já vimos na história do país, com mais de 230 bilhões de reais. Está certo? Quer dizer, um arcabouço fiscal que todo mundo viu que isso é uma piada. Ou seja, ele já foi revogado no primeiro ano, já foi autorizado gastar o quanto quiser. Sair de um teto fiscal e ir para um arcabouço fiscal é sem dúvida nenhuma, não sei se Roberto Campos ainda está aqui, ele tem apanhado bastante por esse motivo. Porque ele quer manter a inflação dentro daquilo que é o parâmetro de inflação, o governo quer ganhar na arrecadação em cima da inflação, que é um dos componentes mais importantes para ter um falso positivo de arrecadação, a inflação. Ele segura, o governo bate nele, sem dúvida nenhuma. E que é a inflação, que é para exatamente poder arrecadar mais, não é com incentivo da atividade econômica no país, mas é incentivar a inflação para fazer uma falsa arrecadação. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.